O Cacerense, o Cacerense, o Cacerense Eu vou gritar, eu vou pular, quando eu ver a rede balançar Sou Cacerense de coração, a fera da fronteira que manda no Geraldão Que coisa linda, não tem igual, sou Cacerense e a fera do Pantanal Canta a galera com emoção, Cacerense é a alegria do povoão Eu sou Cacerense, com muito orgulho, com muito amor Eu sou Cacerense, com muito orgulho, com muito amor Eu vou gritar, eu vou pular, quando eu ver a rede balançar Sou Cacerense de coração, a fera da fronteira que manda no Geraldão Que coisa linda, não tem igual, sou Cacerense e a fera do Pantanal Canta a galera com emoção, Cacerense é a alegria do povoão Eu sou Cacerense, com muito orgulho, com muito amor Eu sou Cacerense, com muito orgulho, com muito amor Eu sou Cacerense, com muito orgulho, com muito amor Eu sou Cacerense, com muito orgulho, 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 com muito orgul